Nunca diga nunca Nunca diga nunca Se Jesus está aqui Nunca diga nunca Se Jesus está aqui Se Ele está aqui Algo vai acontecer Ele muda minha vida Muda o meu ser Haverá milagres Em todo o Teu caminho E a Tua água Se formará em vinho Nunca diga nunca Se Jesus está aqui 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 Se a montanha é tão alta, ele te dará poder Pra voar nas suas asas, isso vai acontecer Nunca diga nunca, esse agora você deve acreditar O impossível é possível, mas Jesus aqui está Nunca diga nunca, se Jesus está aqui 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 Oh, nunca Se Jesus está aqui Neste povo de Deus Nunca diga nunca, se Jesus está aqui 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 Nunca, nunca diga nunca Se Jesus está aqui Nunca, nunca diga nunca